Com destino a água boa, o grupo Paixão Junina de Querência embarcou hoje para o penúltimo polo do Campeonato Festrilha. Percorrendo 219 quilômetros, esses dançarinos estão determinados a brilhar no tablado e conquistar sua vaga na próxima etapa, que será realizada em Tangará da Serra. Eu estou como apoio, responsável por algumas coisas e estamos aí, vamos lá. Eu estou responsável pela organização dos figurinos, por alguma parte técnica na coreografia e ajudando aí a organizar tudo o que for preciso. Com coreografia de Mônica Carrasco e Ariane Dantas, eles partem confiantes. Sucesso, eu espero. A gente quer fazer uma excelente apresentação lá em água boa. Então, assim, são várias cabeças pensando para que seja sucesso. O nosso objetivo maior é pontuar bem, né? Nosso objetivo maior é pontuar na coreografia, pontuar no figurino, pontuar no marcador, pontuar no casal de noivo, casal de rei, pontuar na temática. Então, assim, a gente se organizou de uma forma onde a gente consiga pontuar em todos os quesitos para ter uma nota bem boa. Acabando de fazer uma fotografia, a professora Ariane Dantas. Bom dia, Ariane. Você era aluna do Espaço Cultural Fonte do Aprendiz. Hoje conseguiu aí se tornar professora. E é claro, o Paixão Junina, você já teve a oportunidade, Ariane, de como aluna ser a noiva da quadrilha, representou muito bem aí. E agora, esse ano, como a coreógrafa, né? Você que de aluna se tornou professora, o que o pessoal pode esperar a respeito do Paixão Junina no quesito coreografia? Então, foi um desafio para mim, claro, né? Chegar ao grupo Paixão Junina. Mas ensaiamos bastante. Estamos aí desde fevereiro. Coreografia renovada. Mais uns 22 minutos aí de pauleira. Fizemos um show aqui em Querência. E vamos fazer um show lá em Aguavão. A ex-professora de teatro, Ana Paula Carrasco, atual coordenadora de cultura do município, hoje é a presidente do Paixão Junina. E continua sendo a responsável por uma das partes mais importantes da festa junina, a parte teatral do casamento. Olá, Lucas, tudo bem? Pois é, nós estamos aí retornando após cinco anos, né? Com o grupo Paixão Junina, que esteve presente no Festrilha, que é o festival que nós estamos retornando. Hoje, indo para a Guabó, participar do penúltimo polo do Festrilha. E se Deus quiser se classificar para ir para Tangará, no dia 24, se apresentar, fazer um bom retorno, esse é o nosso objetivo. Claro que se a gente ganhar, a gente vai ficar muito feliz, mas o intuito maior é o grupo retornar, voltar a fazer parte da cultura querenciana. Quero até aproveitar o momento para agradecer a gestão que tem investido e apoiado bastante esse retorno e apoiado bastante a cultura. Olha, esse polo, na verdade, ele vai ser o polo que menor contempla quadrilhens. Nós tivemos aí duas desistências, né? Duas cartas de desistência, de quadrilhas aí já bastante tradicionais na região, que é Balancedo Cerrado, de Nova Xabatina, e Lumiar da Paixão, que é de Ribeirão Castalheira. Infelizmente, eles não estarão participando. Água Boa, que agora tem um grupo, né? Também está estreando aí no Festrilha, acho que em 2022. Veio, então, assim, é um grupo jovem ainda, mas com bastante força. E é isso, e Paixão Janina. E aí vai ter uma quadrilha convidada, Flor Ribeirinha, que é uma quadrilha bem renomada do Nordeste, vai estar lá fazendo uma apresentação. Vai ter uma transmissão na página do Instagram da federação, que é arroba fmtq, vai estar sendo transmitido ao vivo todo o evento. Claro que vai depender muito da questão da internet, né? Lá da qualidade, mas vai ser transmitido sim. E nós vamos estar divulgando também para todos que quiserem. E é isso aí. Vamos voltar aí com bastante energia. E o pessoal acessa, assiste, comenta, manda boas energias para o grupo. Professora, a senhora está à frente do teatro novamente? Sim, na verdade, este ano, né? Eu estou estreando aí como presidente do grupo. É um super desafio. É muito gostoso dançar. E essa parte da presidência, de assumir toda essa parte burocrática, está sendo bem interessante também, novo aprendizado. E com certeza a proposta foi uma conversa, né? Para a gente chegar nesse consenso de o Nordeste merece respeito, diga não há preconceito. O Nordeste é lindo, faz parte do Brasil. E é isso aí. Estou à frente do teatro. Que dessa vez tem uma proposta um pouco diferente. Ele é um teatro mais expressivo, menos texto e mais musical. Pai, saúde, turista! Ajude a produzir mais e melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificação e saiba tudo em primeira mão. Ah, não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos dá ânimo em oferecer a você mais notícias da região. Notícias Interativa. Notícias Interativa. Só novidade. Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Em Querenci Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. Notícias Interativa. Contarus Telecom. ... ... ...